Amigos do Portal JC 24 horas, boa noite. Olha, muita gente tem mandado mensagem para o JC perguntando sobre a falta d'água, que hora vai ser normalizada. A notícia não é boa, a situação é preocupante. Nós estamos aqui no bairro Taboca, na ponte aqui, olha só. Máquinas da GESPIS, os carros da GESPIS, a equipe da GESPIS aqui, inclusive o pessoal que veio de Teresina, o reforço que veio da capital. E a situação realmente é bastante delicada e não deixa margem para prever quando será solucionado. Estamos aqui com o nosso amigo Neto. Neto, boa noite. Pelo que a gente vê, um quadro preocupante, né? Qual a situação aqui? Pois é, encontra muitas dificuldades, é. Inclusive tivemos problema também na captação, tinha uma válvula lá, está sendo substituída lá, e aqui a maior dificuldade é o acesso. É o acesso e o tempo para a água, a população secar. Você vê, estamos já há mais de duas horas aqui com a bomba ligada, duas bombas aí, esvaziando e a rede não seca. Estamos com máquinas também para tirar areia ao lado, que isso vai acelerar o nosso trabalho. E logo estamos aqui fazendo o que for possível para resolver o mais breve possível. Acredito que até a madrugada a gente vai concluir esse trabalho e o abastecimento vai começar a normalizar. Amanhã, amanhã é sexta-feira, depois sábado. Geralmente, no final de semana, o sistema demora mais para normalizar, mas nós estamos empenhados para resolver esse problema e garantir um bom abastecimento para a população florenense, como é o nosso normal. Nós temos um abastecimento de mais de 90%, excelente água em todos os horários do dia. Nesse momento, como é que está a cidade floresta em termos de percentual de fornecimento? Está 100% sem água? Do Rio Parnaíba, 100% já está sem água. Eu sei. Só está sendo abastecido os bairros que são abastecidos através de postos. A equipe de teres não permanece aqui também, né? Vem, nos deu um suporte muito bom e ainda continua aqui com a gente, dando todo o suporte para a gente executar esse trabalho o mais breve possível agora. Bom, esse mais breve, por enquanto, não dá para prever, mas só termina o trabalho quando tiver resolvido o problema. Daqui a gente só sai com esse problema no funcionário. Maravilha, então, rapaz. Está aí. Então, pessoal, olha só, muito obrigado. Meu amigo, parabéns pelo seu trabalho, a luta é pesada, a gente acompanha de perto, né? Muito complicado, né, né? Pois é, mas nós estamos aqui, aceitamos o desafio e a gente está no combate. Maravilha, então. Então, está aí, pessoal. Olha só, eis aqui um dos problemas, né? A expectativa de solução, por enquanto, não dá para se prever. Então, você que em casa tem uma caixa d'água, tem algum outro tipo de meio para escapar, use bem essa água e, em qualquer circunstância, é muito bom usar sempre a água, que a gente sabe que é um líquido precioso. Mas, nesse momento, nesses dias, use com mais cuidado, porque não tem previsão de retorno, né? Então, está aí, vamos mostrar aqui o pessoal que está aqui no Batento também, a toda a equipe, o pessoal de Florianópolis de Teresina, todo mundo aqui no plantão, com o objetivo de ver, solucionado o mais breve possível, esse problema. Estamos com outra equipe na caixa de bomba, na captação também. Ah, certo, certo. O problema lá também prejudicava muito o abastecimento. Então, tem essa equipe aqui e outro pessoal para lá. Nosso objetivo de fazer esse trabalho aqui era para fazer o serviço lá na captação. Só foi possível fazer o trabalho lá depois que encontramos essa abertura aqui, para esgotar a rede, para poder dar início ao trabalho lá. Por isso que demorou mais ainda, porque o nosso controle foi isso. Ok, então. Está ok. Então, está aí. Passou aqui o nosso amigo Neto Sará, vai estar aqui o pessoal da equipe chegando cada vez mais. Vamos encerrando por aqui. O Carlão está chegando aí. E aí, Carlão, como é que está, meu amigo? Boa noite. Boa, rapaz. Trazendo aí o material para alimentar a turma, né? É, está aí. Só um minutinho, Carlão, por favor. Rapaz, está sendo delicada, né, Carlão, aqui. A gente está podendo ver. É, exatamente. Desde ontem, certo, a gente está com esse problema aqui, né? É uma descarga de um registro aqui na adutora de 500 milímetros de ferro, certo? Ferro fundido. Você está vendo a situação aí dentro de um riacho. É, com muita dificuldade aí. Nós estamos já com a equipe desde ontem trabalhando. Estamos também aqui com o apoio hoje com a equipe de Teresina. E a gente vai concluir o serviço hoje à noite. A cidade vai vencer com água, com fé em Deus, entendeu? Maravilha. E a gente está trabalhando para, com fé em Deus aí, vai ajudar a gente a vencer a cidade abastecida. Maravilha. Então, sucesso no trabalho, meu amigão. Obrigado, meu amigão. Então, tá aí. Começamos agora com o nosso amigo Carlão, da Gespisa, que também está aqui na equipe, batalhando para resolver o problema da falta d'água que tem deixado aflita a nossa população. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.